Olá, sou a professora Priscila, professora de Geografia, e nessa aula nós vamos aprender sobre os fusos horários. Deixe aí um material onde você possa fazer anotações, que com certeza vai enriquecer o seu conhecimento e também vai te ajudar a fazer os exercícios que serão solicitados. Tudo em mãos aí, o material certinho? Então, vamos começar! Não tem como a gente falar de fuso horário sem citar o movimento de rotação da Terra, porque esse movimento de rotação é o que determina os dias e as noites do nosso planeta. Então, observe aqui a imagem. Olha só, a radiação solar, a face da Terra que está de frente para o Sol, dia, e a face da Terra que está contrária ao Sol, noite. Reparem que a Terra faz o movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, e nesse período aqui a Terra girando é quando vai dando a sucessão dos dias e das noites, certo? Então, olha só, como que foi determinado, então, cada fuso? Nós temos aí a circunferência da Terra com 360 graus e temos 24 horas no nosso dia. Então, foi dividido 360 por 24, nós chegamos aí à conclusão que são 15 fusos que equivalem a uma hora cada um deles, tá? Então, na Terra nós temos 24 fusos de uma hora cada um, certo? Então, lembrando, olha só, a Terra faz o seu movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo, né? Então, repare aqui o Sol. Esse fuso aqui, lembrando que o fuso, ele não é a linha, é o espaço entre os dois meridianos, certo? Aqui em verde, olha, é o meridiano de Guilhete, mas o fuso, olha, aqui. Esse fuso aqui, agora, meio-dia, porque está de frente para o Sol. Olha, o Sol está bem sobre essa região, bem em cima dessa região aqui desse fuso. Durante o movimento de rotação da Terra, que a Terra vem, né, se desloca de oeste para leste, aqui esse fuso, aonde era meio-dia, vem a se tornar uma hora da tarde, por conta desse movimento aqui, certo? Eu tenho um globo aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, aqui na prática. Reparem essa luzinha aqui, ó, esse foco de luz. Vamos representar que ele será o Sol, certo? Então, eu tenho aqui, ó, dois meridianos, vou marcar aqui com a minha mão. Então, olha, o Sol, ele está bem sobre, nesse momento, sobre essa região do planeta. Então, essa região agora é meio-dia, é quando o Sol está bem em cima, né? A radiação solar mais forte do dia naquela região. Quando a Terra realiza o seu movimento de rotação, que é de oeste para leste, olha, reparem que os fuso, ó, cada um deles vai passando ali pelo meio-dia. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó, nessa região aqui, ó, o fuso, ó, entre dois meridianos, é meio-dia porque a radiação solar está atingindo diretamente. Quando a Terra realiza, então, o seu movimento de rotação, olha só, essa região que era meio-dia, uma hora da tarde, duas horas, três horas da tarde, né, quinze horas, e assim por diante. Deu pra entender? Então, repetindo, meio-dia, porque está bem certinho, né, o Sol batendo ali sobre aquela região. Então, nós temos doze horas, treze horas, quatorze e assim por diante. Aonde era onze horas, girou meio-dia. Então, por esse motivo, olha, as regiões que estão a leste, tá leste, já passaram desse horário, estão no período da tarde. As regiões que estão a oeste ainda passarão ali por essa região, né, onde recebe a radiação solar com mais intensidade. Então, leste horas a mais, oeste horas a menos. Deu pra entender? Ah, uma outra coisinha, olha. Por que que a leste é horas a mais? Porque no movimento de rotação da Terra, ó, de oeste pra leste, sempre as regiões leste recebem a radiação solar primeiro, amanhece primeiro, ó. Tá vendo? Então, a leste já amanheceu, aí aqui ainda tá bem certinho. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido aí. Opa, voltou. Então, olha só, aqui nós temos diferentes horários pelo mundo. Pra vocês terem uma noção aí, de que o planeta, então, ele tem diferentes horários, né, ao longo do dia, simultaneamente. Então, aqui, ó, é no sentido longitudinal, né? Então, olha, o mesmo fuso é nesse sentido, assim, ó, longitudinal. Certo? Aí, nós temos aqui, fusos horários do Brasil. Lembrando que a gente teve aí algumas modificações ao longo da nossa história aí. De 2013 para 2018, nós tivemos aí quatro fusos, né? Um período onde era considerado quatro fusos. De 2008 a 2013, nós tivemos aí um período com três fusos. E no período de 2000, a partir, né, de 2013, nós tivemos aí, voltamos a ter vigente, quatro fusos no nosso país. Então, reparem uma coisa aqui, olha. Nós temos o fuso de Fernando de Noronha, o fuso do horário de Brasília, que é o horário oficial do Brasil, olha, onde a maior parte, né, grande parte das unidades da Federação do Brasil estão inclusos. O horário aqui da região do Amazonas, né, Amazônica, e aqui o Acre. Então, olha só, reparem que o meridiano, que é o que determina aí, né, o espaço entre os fusos, ele tem um certo desvio. O que que acontece? Se esse meridiano fosse levado à risca, né, o horário, teria, por exemplo, várias cidades do Brasil que tivessem uma mesma cidade com dois horários. Imagina, você mora num bairro, é nove horas da manhã, e lá no centro, dez horas, né? Então, não é assim que funciona. O que que eles fizeram? Então, pra questão de organização da vida, do cotidiano das pessoas, eles traçaram o que a gente chama de limite prático. Ou seja, ou chama também a hora legal. Eles contornam aqui, ó, contornaram a unidade da Federação pra ter aí esse fuso determinado, certo? Aqui, o horário de verão no Brasil. Desde 1931, foi estabelecido aí que no período do verão, alguns meses, aproximadamente aí três meses, o Brasil teria algumas regiões, algumas unidades da Federação, que adiantaria uma hora. Qual o objetivo? Economizar energia. Porque no horário do verão, durante o verão, os nossos dias são mais longos. E ainda, uma hora a mais, a gente demoraria pra acender as luzes das nossas casas, ter aquele pico de consumo de energia, os postes, as cidades, né? Enfim. Então, quando chegava lá no dia do horário de verão, quando, essa meia-noite, a gente adiantava o nosso relógio pra uma hora da manhã, certo? Aí, nós temos aqui essas regiões, que são os estados, né? As unidades da Federação que adotavam o horário de verão. Nesse último horário de verão, nesse último período que iniciava, no final de 2019 e 2020, nós não tivemos o horário de verão, certo? Não foi adotado nesse último período. Quando chegava, quando finalizava, era o dia de finalizar o horário de verão, quando o relógio dava meia-noite, nós voltávamos o ponteiro pra 11 horas da noite e a gente passava pela meia-noite de novo, né? Olha só, como calcular os fusos horários em várias localidades? Então, tem aqui os fusos, lembrando que o fuso não é o meridiano exatamente, mas sim o espaço entre dois meridianos. Eu coloquei aqui, supondo que em Londres agora seriam 14 horas. Londres tá aqui na Inglaterra, né? Na Europa. Então, esse fuso aqui agora são 14 horas, certo? Então, nós temos aqui oeste horas a menos, leste horas a mais. Como que eu calculo isso aqui? Olha só, fuso, 14 horas, o ponto 1 tá a oeste horas a menos. Então, vamos lá. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Então, agora aqui, ponto 1, 6 horas da manhã, certo? Agora aqui, 14 horas, ponto 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 horas no ponto 2, certo? Ponto 3, está a oeste horas a menos, 14, 13, 12, 11. Então, nessa região, Brasil, lindão aqui, 11 horas. E no ponto 4, aqui na Austrália, a leste, horas a mais. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas, então, nesse fuso aqui. Deu pra entender, pessoal? Olha só, o que vai ser solicitado pra vocês agora? Que façam, olhando aqui esses slides, vocês podem pausar o vídeo aí e fazer no seu caderno, né? Então, reparem aqui que eu coloquei alguns pontinhos a mais e coloquei aqui que a referência aqui em Londres, nessa região aqui, nesse fuso aqui, agora são 13 horas, beleza? Daí, façam aí que depois a gente vai fazer a correção dessa atividade. E aqui também, olha, mais três exercícios, eu costumo falar que é a melhor hora, é a hora da gente colocar o nosso conhecimento em prática, então, aí vocês podem fazer no caderno e daqui a pouquinho a gente vai fazer a correção desses exercícios, beleza? Espero que tenham entendido, que eu tenho colaborado com o conhecimento de vocês. Até a próxima!